Quem é casado aqui, levanta a mão, por favor. Onde vocês se conheceram? Era veterinária de seus cachorros? Que da hora. E aí? Depois? Ah, que bonita a história, né, mano? Romântica. Oi? Aí o cara fudeu a história já, né? O cara já manda aqui. Eu era casado quando eu fui. Já estragou. A esposa do cara se escondendo. As mulheres já olhando, ganhando a fita, falando, ó, nunca vai nessa veterinária. Você falou pra sua esposa, ó, vou cuidar do meu labrador, já vou... Desculpa. É o quê? Ele é comandante da polícia. Vamos esquecer essa história. Melhor a gente desencanar, né? Você e o Daniel, acho que estão juntos, inclusive. Ele não queria pagar pra cuidar do cachorro, eu queria de graça. Aquela permuta armada, né, mano? O senhor tem pastores alemãs? Já viu que eu mudei o tratamento, mandei um senhor. Você tem pastor alemão? Cinco? Um pastor? Damaris? Uma pastora que chama Damaris. Um poodle que chama Bolsonaro. Como é que é? Puta que pariu, o cara tem um Spitz que chama Olavo de Carvalho. Meu Deus do céu. Olha, eu acho que um jumento combina melhor, velho. Corajoso fazer essa piada com o policial. Espero que ele tenha espírito esportivo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.